Olá pessoal, o canal Tudo Sobre Japão para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão até a data do dia 1º de dezembro de 2022. Todas as notícias do Japão e da Ásia em menos de 10 minutos. E para vocês que estão gostando do canal, já clica no botãozinho do like para garantir aqui o apoio. E bora para o vídeo, porque hoje a gente vai falar da China, hoje a gente vai falar dessa revolução que está acontecendo na China, acontecimentos relacionados à China e à Rússia, que estão parece muito próximas de uma aliança militar mais forte e mais informações fica até o final do vídeo. Combinado? Então começando aqui, na China, na cidade de Guangzhou, houve finalmente um recuo. É isso mesmo, a China suspende parcialmente a questão dos bloqueios após os protestos que foram realizados em Beijing, no caso, no último domingo. Vamos lá, a reportagem com assistência aqui da NHK Internacional, que trouxe a cobertura completa desse evento, que, de fato, tem questionado o presidente da China, que tem trazido aí realmente medidas muito restritivas com relação à tolerância zero à Covid. Isso está prejudicando muito a produção, a manufatura, no caso, da China, que é o pulmão do mundo também, mas é o ganha-pão da maioria dos cidadãos chineses. E essa situação que prejudica a economia chinesa foi alvo de grandes protestos e, consequentemente, de reações públicas. O presidente chinês não recuou de forma tão simples, porém, os protestos parecem que, pela primeira vez na história recente, estão fazendo efeito. A China, que é um país ainda fechado, apesar da abertura recente para um regime híbrido, digamos assim, mais próximo ao capitalismo, continua sendo um regime mais voltado para a esquerda, no caso, próximo ao comunismo. Enquanto isso, bombardeios russos e chineses, dessa vez, realizam patrulha conjunta e fazem pousos cruzados. E, para quem tinha alguma dúvida sobre a aliança entre esses dois países, que fique claro que eles são aliados declarados e fizeram exercícios juntos. E fotos, pela primeira vez na história, descobriram, justamente, essa aliança entre os dois países e que estão militarmente aliados nesse momento. Então, Rússia e China são sinônimos desse momento. Então, são territórios que são complementares e que, no caso, são de extrema preocupação. Por quê? Porque, inclusive, esses ensaios militares que acontecem estão sendo realizados em zonas de fronteira com o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, zonas que, teoricamente, apesar de não serem exclusivas, por exemplo, do Japão, são zonas que, digamos, outros tipos de aeronave também poderiam circular, inclusive aeronaves norte-americanas ou de origem sul-coreanas, né? Tudo isso vem a calhar numa situação de que as tensões na região estão aumentando. E é importante que você saiba exatamente o que está acontecendo para que não haja informações divergentes, né? Agora, vocês sabem que existe uma aliança muito próxima e, além de tudo, como está movimentando na China, a morte do ex-líder chinês Jiang Zemin provavelmente ainda vai fortalecer a base do presidente atual da China, né? Então, espera-se que, nesse momento, a base do poder da China vai se consolidar ainda mais, né? E a notícia da agência estatal foi que ele morreu de leucemia na última quarta-feira. Essa notícia eu quis divulgar. Agora, se foi por outra causa, a gente realmente nunca vai saber, né? A gente tem que confiar simplesmente nas informações que são reportadas por esse regime que é praticamente fechado da China. Enquanto isso, nos Estados Unidos, eles se comprometeram a combater a ameaça do grupo ISIS após a morte do líder. É isso mesmo. O líder do regime ISIS foi encontrado morto e, nesse momento, os Estados Unidos têm, sim, uma luta contínua com relação a esse movimento, segundo eles, do Estado Islâmico, que tem, sim, fundamentação terrorista, né? Pelo menos é o olhar dos norte-americanos. E, nesse momento, uma das missões foi atingida, lógico que, gerando uma grande preocupação dentro do Estado Islâmico. E uma notícia que é realmente bastante preocupante e, ao mesmo tempo, reflete um caso que vocês vão lembrar agora, que uma mulher foi condenada à prisão perpétua por matar pai e o irmão em Sakai. Sakai, a mesma cidade, inclusive, em que um brasileiro, provavelmente, né, pelo menos as investigações, até o momento, apontam uma probabilidade muito alta do brasileiro ter matado, no caso, sua esposa e sua filha. Então, fazendo uma analogia, provavelmente, o Anderson Barbosa, que é o brasileiro que está sendo acusado por esses crimes e está foragido, no caso da justiça japonesa, fugiu para o Brasil, no caso. Ele, provavelmente, pegaria pena de prisão perpétua, né? Então, realmente, o Japão, ele é muito, digamos assim, duro nas penas e foi por isso que o brasileiro, obviamente, para não ter esse julgamento preliminar já encaminhado para prisão perpétua ou até mesmo pena de morte, retornou, regressou ao Brasil, né? Pelo menos essa é a teoria que mais está circulando nesse momento. E uma ótima notícia nesse momento para o turismo. Os viajantes estrangeiros estão chegando muito fortemente ao Japão e as hospedagens aumentaram sete vezes desde 2021 e estão continuando aumentando, né? Uma notícia muito boa, a demanda de hospedagem está crescendo e isso está ajudando muito o país a se reerguer do ponto de vista de turismo, que, nesse momento, está se fortalecendo cada vez mais. É por isso que eu digo para vocês, a demanda de passagens aéreas para o Japão nunca esteve tão alta. Os preços já subiram lá na estratosfera, praticamente, aí, para quem não garantiu passagem até agora. Então, não percam as oportunidades. A gente vai passar para vocês daqui a pouco algumas mensagens sobre passagens aéreas com desconto, mas as últimas datas ainda para vocês, né? E um escândalo foi revelado recentemente, o abuso de crianças em uma creche no centro do Japão, em Shizuoka, né? Foi acusado, aí, de, justamente, abuso físico e verbal repetidamente de crianças, né? E, nesse momento, a gente tem a informação de que a queixa está sendo relatada e 15 casos, aí, esse escândalo vai vir à tona no Japão. Mais um recado aqui para vocês das passagens aéreas. Aproveitem! Aqui, o telefone de contato para vocês que estão no Brasil. DDD 119-3030-0101. Coloca 55 na frente. Manda o WhatsApp que as melhores passagens aéreas, seja para você que está no Brasil e quer ir para o Japão, onde você que está no Japão e quer ir para o Brasil. Confira e comprove a melhor agência do mercado. O preço é imbatível. Produção de montadoras japonesas tem aumento de 14% em outubro. É isso mesmo. Agora, a produção está retomando o movimento, mas ainda, timidamente, perto de tudo que poderia ter entregue esse ano. Enquanto isso, o dólar cai para a zona de 135 após comentários de chefe do Fed, né? Então, realmente, é uma situação que o iene continua se valorizando. No caso, foi o dólar que desvalorizou nesse momento, né? Então, nesse momento, o iene já está sendo cotado a 135. Para quem não sabe, o iene já chegou a praticamente a barreira dos 150 ienes para um dólar. E aquela notícia da questão das autoridades que já instruíram a creche a pedirem desculpas publicamente pelas crianças abusadas. Vamos ver como vai ser o retorno. Falando do Brasil, foi notícia no Japão. O desmatamento em larga escala na Amazônia continuou no Brasil. Pelo menos é o que diz o último estudo aqui feito pela NETK, em parceria com o Instituto Brasileiro, mais de 11.600 km² da Floresta Amazônica foram perdidas no último ano, né? Então, é um relato muito triste se realmente estiver acontecendo. Enquanto isso, Copa do Mundo, fase de eliminatórias estão sendo montadas. E hoje é o dia que vai ser definida a vaga do Grupo do Japão, que hoje joga contra a Espanha e decide o seu destino na Copa do Mundo. Vamos ver aí. Esperamos que o Japão faça uma ótima campanha, porque hoje vai ser pedreira, né? O jogo vai acontecer às 16 horas do horário brasileiro e às 4 horas da manhã do horário nacional de Tóquio. E está esfriando no Japão, Samui Dessu. Realmente está fazendo frio. Sexta-feira, máxima de 17, mínima de 7 e a sensação térmica já pode chegar a quase zero grau Celsius. Temperatura aí na nossa cidade satélite Hamamatsu, que nem é das mais frias no Japão. E o dólar começa subindo nesse dia 1º de dezembro. Vamos acompanhando mais informações aí para vocês, porque realmente o câmbio está sofrendo alterações. E para você que está procurando emprego no Japão, confira e comprove as melhores condições do mercado com a GSI Work, o mesmo número está aqui em cima, a GSI Work é a melhor agência do mercado e quem disse isso são os próprios clientes. Gostou do vídeo? Clica no botãozinho do like aqui embaixo, fortalece o nosso trabalho, porque a gente posta vídeo todos os dias, faça chuva, faça sol, com muito sacrifício ultimamente por conta da questão aí da gripe. Mas vamos que vamos. Deixa o botão no like aí, compartilha e até o vídeo de amanhã, porque todo dia tem vídeo novo no canal Tudo Sobre Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece.